Fala meus amigos, Perreiro do Tia com vocês, trazendo para o canal mais um vídeo Acabei de receber essa caixa aqui, eu já sei o que tem aqui dentro Vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro Enquanto eu vou abrindo aqui, você já pode descer aí embaixo Se inscrever no canal se você caiu aqui de paraquedas Deixar o seu like e também deixar aqui nos comentários dúvidas e sugestões Links para você entrar em contato comigo estarão aqui embaixo na descrição O link do meu WhatsApp está aparecendo também aí na tela Para você entrar em contato comigo, você sabe como é que faz Está tudo aí embaixo na descrição, eu deixo em todos os vídeos Bom, eu recebi esse cavaquinho aqui, esse instrumento Para fazer uma manutenção dele, fazer uma restauração Nós vamos conversar sobre isso O cliente é do Rio de Janeiro e para quem não sabe eu estou no Espírito Santo E eu vou abrir aqui e fazer o orçamento, já passei uma prévia do orçamento para ele E vou confirmar o orçamento, o valor certinho E a gente vai conversar sobre esse tema aí Bom, já abri aqui, é um cavaquinho Del Beckel, bem antigo Está muito bem conservado Porém, por ser bem antigo Existem detalhes que, felizmente, com o tempo vai acontecendo Mesmo que você tenha bastante cuidado, e é o caso que o cliente teve aqui, dá para ver que o instrumento está bem conservado Está bem cuidado, ele tomou vários cuidados Dá para ver também que já foi um instrumento mexido Não sei se trocou já os trastes, mas assim, não tem marcas de comida Provavelmente também já foi feito uma retífica de trastes aqui As cordas estão bem altas, está vendo? Bem alta, está desconfortável Aqui, nessa região, que é onde fica a maciez, essa regulagem que a gente faz aqui do trastes zero ou da pestana Caso você não tenha trastes zero Essa maciez aqui está bem confortável Essa parte que dá maciez Mas está bem alta nessa região aqui E passou que o braço está empenado E realmente está empenado O braço está empenado, mas além do braço empenado Vamos ver se dá para ver assim Dá para você ver aí, provavelmente no vídeo Está empenado, está com uma curvatura assim E essa está fazendo isso aqui Mas além desse detalhe, o tampo está um pouquinho estufado O que também faz com que as cordas também fiquem altas Mas, em termos gerais, o instrumento está bem conservado Dá para ver que ele cuidou bastante Uma coisa que ele pediu para fazer é tirar isso aqui Daqui e colocar o central, o deck central A gente vai fazer um serviço de tampar esse buraco aqui Tem um detalhezinho aqui também na ladeira Então, uma preenchida aqui Vou fazer o acalamento Eu vou avaliar melhor Se vai ter necessidade de trocar o tampo ou não E ver essa questão do braço empenado Uma coisa que me chamou a atenção São as tarraxas Se você observar aqui, ela não tem parafuso Essas tarraxas são da Deval Está vendo? Ela não tem parafuso, é preguinho E dá para ver que é original Se você observar aqui, nessa plaquinha que é marca registrada da Delvecchio Ela tem esse parafuso Isso aqui eu já sabia Eu já tinha pego o instrumento para dar manutenção assim Porém, as tarraxas eu nunca vi com preguinhos assim Fato bem interessante, fato novo Que eu nunca tinha visto Enfim, vou avaliar melhor o instrumento Ele tem marcação já Vou avaliar melhor esse instrumento Ver os procedimentos Passar para o cliente para ele autorizar o serviço E caso ele autorize o serviço Eu vou estar mostrando aqui no canal O passo a passo do que a gente vai estar fazendo no instrumento Fato curioso, e eu já falei aqui no canal É a questão de reforço no braço É muito polêmico isso Mas sempre eu procuro mostrar todos os lados Esse instrumento aqui tem reforço E se você olhar ele bem Dá para você perceber que ele foi bem cuidado Porém, se você tiver algum deslize Deixar exposto no sol, umidade Não tiver devidos cuidados Mesmo com reforço, ele vai empenar Então a questão de reforço, ela dá uma segurança maior Porém, ela não evita o empenamento Se você não tiver cuidado, ele vai empenar da mesma forma com ou sem reforço Coisa que eu não tive a percepção ainda É se é maciço ou não Nessa breve avaliação não dá para saber Porque aqui por dentro ele está um pouquinho empoeirado Uma das formas de você descobrir se o instrumento é maciço ou não É você olhar o desenho daqui Do fundo e das laterais E olhar aqui dentro Se tiver igual o desenho por dentro e por fora Ele é maciço Mas ele está muito empoeirado aqui por dentro Eu não consegui ter essa percepção Vou conseguir identificar isso mais à frente Quando eu estiver lixando o instrumento Ou quando eu fizer uma limpeza aqui interna Aí dá para identificar melhor Dúvidas ou sugestões vai deixando aqui embaixo nos comentários Eu vou ficando por aqui Forte abraço, falou, valeu e fui!